Eu ia fazer um show Num barzinho aqui do Crato E eu passei Era num dia de sábado Eu passei o dia na casa dos meus pais Na Ponta da Serra pra gente vir E eu trazer eles também E beleza Aí eu fui fazer Uma merenda, né? Como se diz pra mim, um lanche Aqui pra nós é merenda, né? É uma merendinha Pra forrar o bucho E aí passei a faca No meu dedo Sendo que a noite Há umas 5 horas depois Eu ia tocar E era a mão Ai, minha gente, você não tem noção Aí o quê? Eu passei a faca no meu dedo Tá aqui ainda a marca, mas já tá bem melhor Só tá a parte vermelha E na hora, vocês não tem noção Porque eu não pensei só no meu dedo Podia tá assim No show, pensou no show E a minha mão Eu não vi a minha mão De tanto sangue E eu pensei Meu Deus, como é A primeira coisa Minha pressão baixou Vocês não tem noção Foi assim Hoje eu comento sobre isso Rindo Porque foi engraçado Mas na hora Eu tava muito aflita Porque a primeira coisa Eu comecei Meu Deus, como é que eu vou tocar hoje? Eu não posso cancelar Porque não tem como eles irem atrás Era tu só? Era Não Eu ia tocar e cantar E meu amigo Ia fazer a percussão Aí pronto Minha pressão baixou Não tava escutando mais ninguém falando E via uma agonia Meu pai preocupado Se ia precisar ir pro hospital Pra fazer Enfim Foi ali um negócio muito grande Aí eu voltei Tornei, né? Como se diz Tornei Da pressão Minha gente Foi muito engraçado E imediatamente Eu liguei pra uma amiga minha Que era do trio Sem Nome, né? Tocava comigo Há muito tempo Toca ainda Falei com ela Lorena, pelo amor de Deus Onde é que tu tá? Tu vai tocar hoje? Tu vai Ela disse, sei lá Eu vou tocar Só que tem como eu trocar Com fulano e tal Aí no fim Deu tudo certo Ela tocou E eu cantei Mas depois foi uma resenha Isso atrasou tudo, né? Atrasou Meu cabelo Que eu ia pro salão Atrasou maquiagem O som Começou a dar problema Minha gente Mas no fim Deu tudo certo É, eu sei Tem gente que Reage bem na pressão Eu sou o contrário Na hora da pressão Na hora do sufoco Eu não consigo pensar Eu tenho que me acalmar Eu acho que é mais ou menos O caso Eu tenho que me acalmar Pra poder raciocinar Exatamente No meu caso Eu também Não é que eu Lide bem Eu preciso lidar bem Porque é muita gente Tem um amigo meu Que trabalha comigo Que fecha meus shows Que organiza tudo Antes de eu chegar Aí tem meus pais Que também me ajudam muito Aí tem os meninos Que tocam comigo Então Um fala aqui Outro fala aqui Outro fala aqui Então eu preciso Meu Deus Onde é que eu tô? O que é que eu preciso fazer? Isso num cronograma Na minha cabeça Porque senão Nada vai pra frente